Fê! Tamo nós aqui Bonitos Frondosos Charmosos Pra mostrar numa viola em cebolão e mic Como a gente aprende o dedilhado E um pull off firme Na escala de mi maior É um exercício de viola que eu gosto bastante Que você pode ou não finalizar Com o ritmo Do pagode, se quiser Se não quiser É pra trabalhar esses três dedos aqui Um vai da dedeira, que é o polegar Eu tô usando a dedeira de aço, mas ela não é muito Costumeira pra viola, ainda mais porque ela é dobrável Dobrada na frente Aqui, ó Não dá pra fazer a volta Mas só vou usar ela pra baixo O indicador e o médio Antes que perguntem Essa aqui é uma dedeira de lapsteel Da minha guitarra vaiana Certo, Felivre? Vamos seguindo Seguindo firme e forte aqui Eu vou fazer gravando pra você aqui Vou só configurar a câmera E aí Obrigado. Obrigado. Repetindo. Tá? Deixa eu ver se eu alterando a câmera aqui fica um pouquinho melhor. Aguenta as pontes. Aguenta as pontes. Vamos pra câmera 2 aqui, ó. Vamos pra câmera 2 aqui, ó. Música 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 Ó, o barato é o seguinte, tá? Aqui essa câmera tá bem focada, né? Tá dando pra enxergar bem? Tá legal? Tá, né? O barato é o seguinte, ó. Controla aqui, ó. Música Pulegar pra frente. Os dois indicadores médio mais pra trás. Música Casas. Doze, onze, nove, sete, cinco, quatro, dois, zero. Essa aí você já sabia. Você controla a mão firme pra que todos os dedos, os três dedos, tenham o mesmo volume. Música E explicando pra você sobre... Pera aí, deixa eu aumentar. Agora deixa eu mudar aqui a câmera. Eu precisava achar um... Como é que falam? Uma tecla de atalho pra mudar minhas câmeras aqui, mas tudo bem. Música 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 Seguinte, né? De volta a câmera padrão. Música Estuda só... Presta atenção, estuda só dez minutos. Bem focado e muito lento. Dez minutos sem parar. Você viu que eu fiquei repetindo... Ta, 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 ta. Eu deixo virar a memória muscular. Então eu vou desligar isso aqui, vou subir o vídeo em off e a gente vai estudando aí. Música Música